Acadêmicos, professores e profissionais de fonoaudiologia participaram de um seminário sobre a saúde do trabalhador. O quarto seminário de saúde auditiva do trabalhador e o segundo de saúde vocal foram realizados no auditório da área 2 da PUC Goiás. Os participantes puderam compreender os fatores que levam à perda auditiva e as formas de prevenção. O trabalhador, primeiramente, ele deve, num ambiente ruidoso, quando ele vai para o trabalho, fazer, antes de ingressar, fazer o exame admissional para saber como está a audição. E, durante a atividade laboral dele, tomar as medidas de precaução, que é o uso do protetor auditivo, de ter o horário correto de ficar exposto àquele ruído. Todas essas precauções a gente orienta o trabalhador a tomar. E também fazer o exame periódico para ver como está essa audição. A voz também precisa de cuidados. Assim como a gente cuida da saúde, como um todo, a gente tem que cuidar da nossa saúde vocal. Principalmente aqueles trabalhadores que usam a voz como instrumento de trabalho. Então, os cuidados básicos seriam uma boa hidratação, bons hábitos de saúde, boa alimentação, tudo isso vai interferir também na saúde vocal, na saúde da voz. Os eventos foram promovidos pela PUC Goiás em parceria com o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, a Secretaria de Estado de Educação e o Conselho Regional de Fonoaudiologia. Quando uma empresa contrata um funcionário para algum ambiente ruidoso, ele tem que fazer um exame de audiometria. Mas desde o ano passado, um novo protocolo foi reconhecido e agora a voz também passou a ser avaliada. Na prática, as mudanças devem beneficiar tanto trabalhadores quanto patrões. Nós temos esse cuidado de ver o servidor como um todo, antes do adoecimento e pós o adoecimento também. Justamente para melhorar a qualidade de vida do próprio servidor na educação. O evento também foi uma oportunidade para a atualização dos profissionais envolvidos. Muito importante para a integração no mercado de trabalho também, principalmente com relação à notificação desses agravos da voz e da audição. Então hoje o pessoal do Sereste aqui está dando essa formação para os profissionais e também para os alunos. E quando eles saírem e estiverem atuando no mercado, eles já têm esse conhecimento. Para os acadêmicos, do curso de Fonoaudiologia, muito aprendizado. Palestras são uma troca, né? E como acadêmico de Fonoaudiologia, no primeiro período, imagina. Profissionais que já estão há tanto tempo no mercado e têm as suas experiências, essa troca elabora muito.